Feliz Natal para todos. Queria muito estar aí com vocês. Próximo ano é nós, quebrando tudo. E... É isso aí, galera. Amo muito vocês. Mãezinha, pai, amo muito vocês. Beto, seu retardado. Entra no Skype para ver meus sobrinhos. Kiko não está aí também. Dani, Alex, beijão, estou esperando vocês. Tia Célia, todo mundo. Amo muito vocês. Feliz Natal aí, galera. Ano que vem é nós. Feliz Natal tudo muito. Fofô, é esse podinete. Eu fico ali e eu ponho. E esse, ei, 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 ei. E esse cuta, ei, ei, ei. Eu, rovel, sou eu. Esse, rovel, sou eu. Feliz Natal. Você está maluco, Vinícius? Até que conho pente. Eu conho pente. Eu pente totói. Fofô, sim, pai, eu amo. Feliz Natal Feliz Natal Muitas felicidades pra vocês todos Ganho muitos presentes Feliz Natal Feliz Natal aí pra todo mundo Um beijo, ano que vem a gente tá aí Fala mais alguma coisa, Vini Eu te amo Mãezinha, eu te amo Não fica triste, não Você tem uma família linda Com muito amor entre nós Feliz Natal